Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Relato da Russa, um podcast que traz artistas nacionais todas as semanas. Este podcast é produzido pela New Team e está disponível no Spotify e YouTube. Podem assistir aos episódios todos anteriores. Esta semana vamos ter à conversa os Lola Lola, sejam muito bem-vindos. Já vinham de uma amizade, três de vocês, de uma banda anterior, juntaram-se à Carla e ao saxofonista. E criaram então este projeto novo, Lola Lola, que é muito do estilo, de anos 50 e anos 60. Se quiserem apresentar. Eu sou a Carla Capella, sou vocalista. Sou o Tiago Gil, guitarra. Sou o Miguel Lourenço, baixista. Ok. E faltam coisas altas. E faltam coisas altas. Como vocês já tinham a vossa banda anterior, Estronados, que também já tinha uma vibe de surf rock, também de anos 60, anos 50, por aí. Como é que vocês fizeram esta mudança quando terminou a banda anterior? Foi fácil? Foi um processo que os levou há algum tempo? Como é que funcionou isso? Olha, nós nos Tornados realmente descobrimos esse gosto por essas duas décadas e começámos a influenciar-nos em bandas que também se influenciavam em outros artistas, até de uma forma assim mais naíve. E influenciávamos então nas bandas portuguesas, anos 50 e 60, cantávamos em português e íamos a vários estudos, mas também íamos ao Lerman Blues, íamos ao Rock'n'Roll, etc. Quando os Tornados acabaram, realmente, eu, o Miguel, e nós nos damos com vontade de tocar, os outros, inicialmente, no formato de trilho, no formato instrumental. Depois, se quisermos evoluir a nível de som, procurámos um saxofilista, nesse caso, um saxofilista parido, e continuámos nessa senda das músicas instrumentais, até que achámos por bem, naturalmente, evoluímos nas composições, que ficávamos bem para as composições que tínhamos na altura, uma voz. Uma voz, na altura, nem tínhamos bem definido se seria um vocalista ou uma vocalista, e procurávamos alguém que, mais do que tivesse um determinado tínio, ou tentasse de determinada forma, compreendesse estes géneros, estes sub-géneros musicais, e que, de alguma forma, desinteressados com nós. Deparámos-nos com a Carla Capella, por, se calhar, por, também, mero acidente, pois já sabemos que era viz aí na cidade do Porto, já tínhamos visto-me ao vivo, e era convidada, assim, de especial, em concertos, numa banda interessante, pelos que já aprendiam, eram os discharzers, e convidámos-nos, ao vivo, e... 15. 15. 15, 15. E, mas esse, vocês têm, por esse estilo, lá mais, mais direcionado? 14, veja só. Por esse estilo mais direcionado, já vem de infância? Não, olha... Não, veio, por acaso, por acidente, também, estrolados, antes de sambar e entornados, se calharmos a sambar, fomos junto para o trabalho, e antes até com o trabalho. E eu lembro-me que foi por, por muitas escutas musicais e por uma música fenófera que surgiu, que nos fez explorar esses universos, se calhar estamos a falar no 2004, 2006, 2005, aí... Desde então, nunca mais parámos, e a música que nós compomos, não é mais do que o reflexo daquelas visões que também ouvimos. É isso. No meu caso, em particular, era mesmo este género de música que eu escutava, e era este género de música, ou géneros, como o Tiago bem disse, porque são distintos, que eu também passava como DJ. Ok. Vocês, anteriormente, estavam com outra editora, e tinham as vossas músicas disponíveis, onde é à procura, mas só encontrei este último single, no Spotify. Vocês, nessa altura, também, graças, se calhar, um bocado à editora ajuda de não ser portuguesa, tiveram, se calhar, um bocado mais de contacto com palcos estrangeiros. Como é que foi a experiência com outro público que não português? Sim, obviamente que a editora que nós estávamos, mas também a editora atual, tem uma distribuição. Apesar de não depender só do sítio de outra parte da editora, mas como ela distribui. E tanto hoje são puto records, a nossa atual editora, a base que diziam records, apesar de não ser portuguesa, não ser portuguesa, ambas distribuem para toda a parte. A música acaba por chegar e atravessar fronteiras e fazer com que suceda muita gente. Depois, em Espanha, há, realmente, vários festivais e ouvintes, uma massa considerável, pessoas que gostam destes géneros musicais e isso, depois, reflete-se, porque se conhecemos com concertos, é uma contratação de concertos e esperemos abrir, continuar a abrir e divulgar as traídas. Me sentem que, em Portugal, não há essa procura mesmo ou ainda não está bem explorada a procura do gelo? Há menos, há menos procura. Sim, uma questão é mesmo o tamanho dos países, acho eu, e a quantidade de eventos que existem nesses países. E depois eu acho que também parte do trabalho individual de alguns produtores e de quem produz esses eventos. E eu penso que em Portugal, cada vez mais, acho eu, temos pessoas a trabalhar nesse sentido para divulgar estes géneros de música. Eu acho que está em sentido ascendente. Também faz parte da cultura da divulgação da própria música e ela atravessar os seus próprios géneros musicais e entrar nos circuitos que são avisêndares. Por isso, a seu tempo, aqui em Portugal, também terão a possibilidade de mostrar a sua música, independentemente se se é um festival mais, ou seja, um festival mais na BCI, ou seja, um festival mais na BCI. Sim. E vamos fazer agora um momento. Miguel vai, mas não fizeste nada. Podem rodar. E depois a pergunta pode ser respondida por todos. É um dois, não é? É um e meio. Não há um e meio, só há um e meio. Não há mais próximo. Tiraste dois. Tiraste dois. Há algo que ache interessante, mas a maioria das pessoas acha aborrecido. Miguel, há algo que ache interessante também. Eu posso falar um bocadinho, vale? Não, não, não. Não, deixe-me de ligar depois. Poder responder a tua vez. Sim, sim, sim. Enquanto vamos um pensante, se quiserem... Mas queres responder ou... Não, responde, quer a tua vez. Podem responder. É sim, mas isto também é um bocadinho puxar a brasa à minha sardinha. Nunca ninguém me pergunta das letras. Não é? Não sei. Eu... Mas já chegamos a falar disso. Também não é... Sim. Não, estou a dizer porque... Sim, realmente também tens razão. Mas se calhar há pessoas que acham a parte das escritas se calhar um bocado mais... Dentro das bandas... Sim. Para nós é importante. Sim, sim, sim. Sim, sim, mas... Estou a falar no geral, se calhar há pessoas que não ligam tanto e acham mais... Eu acho que a própria... Não, o envelope diz algo que acho interessante, mas a maioria das pessoas acha aprecivo. E eu, por mim, é interessantíssimo o processo, pelo menos nesta banda, de como funciona a parte da letra. Que é basicamente... É pôr em palavras a história que já está contada pela música. E eu... Para mim, há poucas coisas tão interessantes como as histórias. E, neste caso, as histórias que nós escolhemos contar. E que não passam só pela letra. Começam pelas melodias. Começam pelos riffs de guitarra. Pelo nascimento da música em si. E eu acho que a parte da letra, a parte da história, acaba por fechar esse ciclo. E eu acho muito interessante. Não sei. E o que é que tu achas interessante? Não? Não? Eu não acho nada a aborrecido. Eu acho. Sim, mas não é a aborrecida. Não sei lá. Interessante a muitas coisas. Agora, a aborrecida, eu acho. Sim. Interessante a muitas coisas. Não, mas é interessante para vocês, mas que, no geral, as pessoas achem aborrecido. Olha, para mim é muito interessante, ao domingo, estar em casa. Muitas vezes, se calhar, é a aborrecida. Gosto de vir ao sol. Gosto de conversar. E eu gosto de não fazer nada ao domingo. Estar em casa, para descansar. E já. Eu também. É muito interessante para mim. Tu concordas, percebeu-se perfeitamente. É um modo de vida. É, ao domingo é um modo de vida. E eu acho que ela ficou respondida. Sim, sim, sim. Eu acho que sim. Se quiserem rodar outra. Queres e tu, Tiago? Que ainda estou a guardar um embolão. Já saiu. Estou a cabeça para toda. Está viciada a roleta. Olha, eu não disse. Não se manda de ser assim, tanto. É um, é um. É um, é um. É um, é um. Vai. O que me dei ser bem humorado indeterminado. Não diga-se a verdade. Eu não sei. Eu não sei. O que me dei ser bem humorado indeterminado? A mim, ou a todos? Eu estou a pensar em mim. A cada um. Se calhar... É assim, pronto. Fechar um contrato. Neste caso, um contrato para espetáculo, por exemplo. Sim, sim. Eu fico bem-humorada... E se for um contrato milenário? Claro. Eu fico bem-humorada quando acordo e sei que é dia de ensaio. Eu acho que, sei lá, eu já fico bem-humorada. Estar junto de pessoas de humoradas, eu já fico bem-humorada. Sim. Vocês são todos, no geral? Não, não, não. Tu sais daqui, isto é terrível. Sim, as nossas viagens para concertos são... Ninguém fala com ninguém. São macecas. São quilóbulos, são quilóbulos... Mas quem é que há alguém que normalmente seja o controlador do rádio? Do que vai a tocar durante a viagem? É assim, nós temos algumas equipas, não é? De piloto, copiloto e... Assim, se for o Miguel a conduzir, vou eu ao lado e sou capaz de estar a dar para música. Não, não há necessariamente, acho que eu, uma pessoa só fica com o Miguel. Não, não, não. Não, até porque há muita partilha de músicas, não é? E todos trazem muitas vezes músicas novas, novas, que são velhas, não é? Novas de 1960. Não, só novas. Sim, mas ainda não ouvimos esta, não é? E, às vezes, aproveitamos também esses momentos de viagem, exatamente para esta partilha. Ah. Recentemente saiu o vosso single, Kill the Man, in the field. Certo? Sai um lado A e um lado D. Sim. Vocês preferem lançar... Porque lá está, eu andei a fazer procura, mas como não encontrei temas anteriores na internet. Vocês preferem lançar, assim, em singles, pela maneira que vocês lançam, porque eu já percebi que vocês costumam lançar em vinil, as vossas músicas. É mais prático lançar só, assim, duas músicas cada vez, três? Ou já pensaram em lançar um álbum maior? Em termos práticos, em termos práticos, é mais fácil lançarmos um single. Lá, lá, lá do B. Nós somos pessoas com outras vidas paralelas, não é? Eu não tenho a sua vida profissional e não temos muito tempo para nos dedicar a isto. E se pensarmos em fazer um álbum, vamos ter que despender muito tempo e, assim, é mais fácil contar a história daquele momento, daquela altura, daquela fase em que a banda está passando, resumir em duas músicas e passar à frente, a seguida... Mas também não é só isso. Porque, tendo em conta que gravámos em fita, eu acho que o produto final, naturalmente, pede para ser um vinil. É um casamento que vai de certo. E não é só isso. A maior parte dos DJs deste género de música trabalha com 45 mil votações com single. E é um formato também que nos interessa evitar, pela forma como vai ser usado profissionalmente como DJ. Mas não vos... Uma pergunta esta vez é que eu vou fazer, mas não vos preocupa, depois quando tocam em concertos, se calhar, como já não há tanto tempo a tocar outros temas anteriores e não terem tantos novos para ir alternando, de ficar sempre naquele mesmo... Até pelo contrário. Exato, é o que eu ia dizer. As músicas que escolhemos para formar o single, também já vem de uma seleção de músicas que nós decidimos também não gravar. E por isso, há partidas. Acho que é unânimo. Acho que de todas as músicas que gravamos até hoje, só há uma que eventualmente pode sair de concertos. E as outras fazem parte do alinhamento. Sim, além do mais, porque se só gravarmos até o momento 8, nós temos um espólio maior. E acho que até permite uma maior agilização da playlist para o concerto e de trazer coisas que o público pode conhecer do vinil, mas também outras coisas que vão conhecendo de vídeos que são partilhados, de concertos ao vivo. E muito sinceramente, acho que até nos aproxima do público, porque a gravação em fita é um processo muito mais natural e mais parecido com o concerto ao vivo do que se fosse outro tipo de projeto, penso eu, de gravação. E acho que de uma forma geral, aproxima o público, não a distencia, envolve-o. Falando do vídeo que vocês têm deste single, aquilo, por acaso, está muito engraçado, faz lembrar mesmo os chumes, Wester, provavelmente diferente à ideia. E também as bandas sonoras, por exemplo, do Jungle, que é um filme de Tarantino que tem assim uma banda sonora mais Western, e é um filme mais Western. Vocês tiveram alguma influência maior para o vídeo, para ouvir o clipe, quando foram gravar? Algum filme específico, alguma imagem específica? É um filme de acontecimentos até chegar ao vídeo. O vídeo, por sua vez, influenciou-se. O Rodrigo Areias e a Susana Abreu influenciaram-se na capa. Na ilustração do Rui Ricardo. Foi a ilustração do Rui Ricardo. O Rui Ricardo, sem qualquer modo... Ouviu a música, ouviu a led? Influenciou-se também na música e na led. Nós, quando fizemos a música e quando ela ficou pronta gravada, tínhamos realmente uma ideia de uma paisagem, de um ambiente para ouvir o clipe, mas não tínhamos necessariamente, nem influenciamos o Rui Ricardo na ilustração. Mas da ilustração é que partiu a ideia do Rodrigo e da Susana de fazerem o videoclipe, da forma como fizeram. O local foi escolhido por nós, mas quiseram um pouco também aproveitar a imagem que estava na capa, o vestido e aquele ambiente. Não tem que ser necessariamente Western. Pode ser a Western por bem, mas... Sim, mas lembra bastante até, por exemplo, a série Westworld. Como se fosse possível. Sim, obviamente. Até pela forma como está queimado em película. Vai lá atrás, vai buscar os filmes do Sergio Leone, do Western Spaghetti, e outros atrás, os filmes Westerns. Tem realmente essa textura. A música leva também para esse ambiente, mas pode levar para outros. Não necessariamente Western, pode ser um ambiente exótico. Portanto, ela também tem uma textura meio oriental. Mas, com outra capa, a mesma música, poder ter ido para um ambiente mais... Aliás, não parece que a música diz isso mesmo. Vai das montanhas sagradas do Oriente até o de 7 de Mojada. Exato. Aliás, tem ali uma transição do Oriente-Oeste que nos agrada. E todos os exemplos que tu nos deste na tua pergunta são autores que, de uma forma ou de outra, têm as mesmas referências que nós. Ou seja, eles não são nossa referência. Nós temos em todos as mesmas referências. Sim. E agora, para os próximos tempos, já têm concertos marcados que queiram divulgar? Divulgar. Olha, nós, neste momento, temos efetivamente recebido bastantes convites para tocar fora. E, como o Miguel disse um bocado de bem, estamos a tentar encontrar tempo de disponibilidade nas nossas vidas, familiares, edificinais, em música, espaço para conseguir, realmente, marcar mais do que uma dada e fazer mini tours na Europa. E é isso que temos em mãos. Não está nada, assim, efetivamente, que precisamos divulgar. Mas é isso que está nesse momento. Nós estamos em planos. Sim. Vamos fazer mais, então, mais uma rodada para terminar. Fui só eu que ainda não... O que me deixa mais nostálgico? O que me deixa mais nostálgico? Mais nostálgico. O passado musical deixa sempre alguma nostalgia. não é por si. Deixando sempre alguma, alguma saudade. Deixando alguma vontade outra vez... De tocar outra vez. De ir lá a tocar outra vez. Não é? Em termos musicais, no passado musical deixa um pouco nostalgia. Eu e o Miguel já tocamos desde 14 anos e quando o Miguel fala de nostalgia também vai buscar as referências nossas e mais do que, se for mais lá atrás, mesmo lá atrás dos nossos inícios, mais do que as músicas que fazíamos, que essas eram o mesmo, de de dentro para fora e sem pensar muito e muito mais cedo. Havia uma vontade e uma disponibilidade mental e uma motivação sem filtros para fazer as coisas acontecerem e elas realmente aconteceram. Hoje em dia, com mais conhecimento, com mais tal, mais estrada, fazemos na mesma com vontade, mas não com aquela de peito aberto às balas e vamos embora e conseguimos desistir. Temos menos expectativas, somos mais sérios em todos os processos e fazemos na mesma arte, pela arte, isso nunca mudou. É uma característica que nos acompanha desde os primeiros anos começamos a educar juntos, que é nunca deixarmos que outros fatores interferissem nas nossas decisões musicais. É sempre o gosto pela música, mas deixa-me nostálgico realmente essa alegria e essa vontade, essa força anímica de se tivéssemos que sair às nove amanhãs, às nove amanhãs, se tivéssemos que fazer maratona com seis, seis horas e mil horas e que vivemos e que vivemos, assim, só todos. Eu, por não ter, se calhar, um passado musical tão vasto como eles e principalmente em comum, eu acho que a nostalgia não tem de ser só em relação a coisas que já aconteceram, pode ser em relação a coisas que gostaríamos que acontecessem também. E eu, sinceramente, fico muito nostálgica a pensar no que ainda vamos fazer e espero que ainda façamos muitas coisas. Ok. Muito bem. Ficamos com esta mensagem final. Muito obrigado por terem aceito o convite. Obrigado. Obrigado. Por estarem aqui na Relata Russa. Se quiserem seguir os Lola Lola nas redes sociais, tem o Facebook lalalola.band, no Instagram lalalola.port e podem ouvir o sino que já está disponível no Spotify, YouTube, acompanhado o videoclipe. e esperemos ouvir mais coisas no futuro e que continuem com um bom trabalho. Obrigada. Obrigada.